Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, estamos aqui hoje com o nosso Windows e há pouco tempo no canal fiz um vídeo sobre como você criar uma imagem já integrando updates, drivers nela e hoje eu vou fazer a proposta, entre aspas, contrária a isso hoje eu vou mostrar como criar uma imagem mínima de Windows mas a ideia da imagem mínima não é fazer uma imagem muito pequena que cabe no pendrive pequeno, mas ao contrário uma imagem que vai te exigir menos recursos do computador ou seja, uma imagem com menos serviços rodando no fundo você vai tirar componentes do Windows que teoricamente você não utiliza e eu já explico como é que isso vai funcionar direitinho então solta a vinheta e vamos ver Bom, eu tenho aqui algumas coisas na nossa pastinha uma imagem de Windows quem não sabe como fazer essa imagem vou deixar ali na descrição estou usando o Windows Media Creation Tool uma coisa assim o nome Media Creation Tool, eu acho mas eu fiz o vídeo no canal é uma ferramenta da própria Microsoft para você baixar a imagem original do Windows então você vai baixar uma imagem vai escolher o idioma ali e vai ter uma imagem limpa, normal, original, perfeitinha, bonitinha do Windows eu não vou mostrar como é que faz aqui porque nós temos já esse vídeo no canal está na descrição aí depois nós vamos precisar desse Windows Tool Kit vou deixar na descrição e download para vocês o site eu vou mostrar aqui rapidinho porque depois o pessoal fica preocupado lá de quantos 500 botões de download diferentes tem para clicar eu odeio esse site pode ver que o site do canal conta pode download direto mas enfim eu concordo é esse aqui, está vendo? download arroba majorgeeks eu cliquei nesse aqui e aqui me deixou baixar ele vai abrir uma janelinha aqui e daí você basicamente não faz nada ele começa a baixar aqui até baixou de novo já, está vendo? é bem pequeno esse programa mas enfim vamos baixar ele a princípio nós vamos precisar desses dois caso você queira fazer uma automação da instalação também vai precisar desse programinha aqui chamado AnyBurn DVD vou deixar na descrição também para vocês não é um DVD não AnyBurn vou deixar na descrição para vocês também o download só que eu não vou mostrar como instala aqui nesse vídeo da ISO com drivers e updates tem a instalação dele se eu não me engano mas não é bem simples net, net, net já acabou então vamos lá a primeira coisa que nós precisamos nós temos aqui então a minha imagem eu simplesmente tenho o WinRAR instalado também vou deixar na descrição o vídeo sobre o WinRAR para quem não sabe mexer eu dei com o botão direito aqui e cliquei extrair arquivos para a pasta tal para o Windows 10 ESP ESP de espanhol para quem está perguntando porquê e eu tenho aqui a minha pasta então do Windows mesma coisa eu fiz aqui no caso com o Windows Toolkit só que eu extraí aqui direto que só tem esse executável dentro agora tem um detalhe tá bom tem uma coisa aqui nós vamos abrir então a pasta do Windows que eu extraí vou em x64 que é o que eu quero vou em sources e aqui eu vou procurar por install.win e nessa imagem aqui que ele gerou não tem install.win tem install.sd serve Luciano? não não serve mas a gente tem uma solução para isso aí e eu vou mostrar como fazer agora ainda bem eu dei sorte do meu CSD para a gente mostrar essa conversão aí vamos converter o ESD para o Win para a gente poder trabalhar porque aquele programinha lá ele precisa install.win beleza? então vamos lá nós temos esses dois comandinhos aqui na verdade o primeiro aqui é só para a gente pegar uma informação então vamos abrir já dei um ctrl c eu vou deixar na descrição como sempre obviamente vamos dar um botão direito aqui e abrir o powershell como administrador aqui tá? eu acho que não precisa ser como administrador mas eu já abro direto logo uma vez para não dar dó de cabeça vou colar o comando eu acho que a gente tem que navegar até aquela pasta aliás né então vamos aqui cd qual que é o drive? de dois pontos cd de dois pontos eu vou navegar até a minha pasta vou dar um dir aqui para saber as pastas então cd zzz dir olha essa chama funciona eu mando links funciona que legal cd vuse que eu tenho aqui estamos então cd win 10x beleza estamos aqui cd x64 beleza e aqui cd acho que sources né e aqui vou dar lx7 tem bastante coisa deve estar aqui dentro vamos dar só uma olhadinha aqui rapidinho se a gente acha esse install.sd aqui dentro dfghim install.sd cheguei na pasta que eu precisava agora eu posso opa colar aquele comandinho que eu tinha então ctrl c ctrl v e vou dar um enter porque disso eu preciso saber qual número eu vou colocar como índice para poder converter tá então para saber qual número é eu tenho que fazer isso para saber qual versão eu tenho aqui então eu quero o número 6 tá o índice 6 que eu quero o windows 10 pro se você quer outra versão pode colocar o que você quer simples assim então sabendo agora qual número eu quero eu vou vir aqui então no source index colocar o número 6 que é o que eu quero vou dar um ctrl c e agora eu posso uai não copiou o comando inteiro o que aconteceu eu posso dar um ctrl c aqui e um ctrl v e dar um enter e teoricamente ele vai exportar para mim o install.win como eu preciso então convertemos se você já tem o install.win pula essa etapa toda depois de descompactar já pode abrir diretamente o programa lá o programa para uma o into kit é xe tá bom então eu vou esperar terminar isso aqui terminar a conversão aqui é só um detalhezinho tem um errinho aqui eu troquei o comando aqui só caso vocês vejam que o comando na descrição está diferente do que eu mexi aqui troquei mesmo tá para dar certo termina a conversão nós vamos abrir o programa aqui vamos vir aqui em advanced ele está component removal e ele vai tentar carregar aqui eu tentei procurar essa versão duas que eles falam no site mas não achei vem aqui em browser browser for win né e vamos procurar aqui a nossa versão deixa eu botar um pouquinho para vocês verem aqui eu acabei trocando a versão em vez de usar aqui em espanhol estou usando uma outra versão porque aquela vez estava dando problema tá vem aqui em x64 em sources e você vai ter o install.win que a gente converteu lá ele fica dando essa mensagem o tempo todo é extremamente chato mas paciência na verdade acho que tem uma versão mais nova que a minha eu cheguei a baixar ela aqui só para vocês verem então estou usando a 1 a 1.7014 tem a 15 mas enfim aí como eu só converti então aquela do Windows 10 Pro é só que eu tenho eu venho aqui seleciono ela e espero carregar a lista isso demora um pouquinho mas não muito tá bom estão aí nossos pacotes né então vamos começar a tirar coisa aqui enquanto eu vou escolhendo algumas coisas aqui eu vou comentando lembrando que o que está em vermelho não é considerável tirar pode dar problema o que está em verde pode esses brancos aqui ele meio que não entende o que que é então é considerável não retirar se você não souber o que que é algumas coisas que a gente sabe o que é vou comentar sobre alguns casos especiais e o amarelo eu acho que pode tirar mas não convém né então vamos lá vou tirar essas porcaria aqui no começo eu vou deixar esse só esse Aeroterm mesmo eu acho não vai precisar mas deixa esses termos aqui eu não acho que eles vão pegar muito recurso não então como o Modern Drivers mais suporte tá em vermelho não sei o que é não tenho certeza não vou mexer obviamente o driver de Ethernet quero deixar esse Media Features poderíamos tirar Windows Media Format Runtime também pode ir embora olha só aqui vamos marcar já isso aqui aqui tem um problema quando você marca por exemplo esse Media Features olha o tanto de coisa que ele tá que ele também vai remover vocês perceberam aí tá integrado tá quando isso acontecer porque tá integrado aqui no Networking a maior parte aqui ele é pra uso corporativo então a gente pode tirar tudo eu vou deixar esse Home Group aqui porque eu não tenho certeza mas eu acho que é alguma das besteiras de Windows de rede lá e coisa e tal então eu vou deixar mas aparentemente tá verde pode remover tá sobre esse Internet Information Service aqui ele também tem integrado em outras coisas inclusive uma delas é o Framework 3.5 como o Framework 3.5 é muito utilizado e a gente basicamente vai ter que acabar baixando ele daqui a pouco eu vou deixar aqui por causa do Framework tá então o Mobile PC a gente não supondo que o Desktop não vai fazer falta eu acho que nesse Mobile PC aqui também sensor e coisa e tal não vai fazer falta mesmo na maioria dos notebooks só você ficar com um notebook mais novo que tem sensor até onde é mais jeito que vai sobre impressão eu não aconselho tirar embora tá verde aqui porque no final das contas se você for ter alguma impressora algum dia se é um notebook que você levar pra algum lugar ter impressora talvez você possa ter problemas mas como eu tô fazendo pra uma máquina virtual só pra fazer teste pra vocês eu vou tirar é não sei se eu vou tirar alguma coisa aqui esse XP o que é deixa esse trinqueto aqui não vai fazer não vai dar muito problema pra gente não bitlocker eu vou tirar esse tal de backup eu vou tirar o Internet Explorer não convém você tirar porque você pode em algum momento ter que usar ele pra algum site antigo algum serviço antigo que você tem que usar inclusive eu não consigo tirar mas pode famoso framework o OneDrive não é bom tirar porque ele tá extremamente integrado com o Explorer pode que pode não vai dar problema tá bom embora ele esteja em azul aqui esse System Restores que também eu vou tirar eu mesmo não uso esse tipo de coisa Anytime Upgrade Backup Block Level Backup o Defender você pode tirar eu já não aconselho que tire o Cortana eu vou tirar já já PowerShell o CoverDisk o Search exatamente olha só o que acontece aqui é o seguinte vamos tirar esse aqui no final também o Cortana e o Search o Search é essa busca que você tem aqui que quase nunca funciona mas às vezes funciona e eu acho um recurso importante do Windows entretanto ele consome muito recurso então se você realmente precisa de uma máquina mínima mesmo em consumo de recurso tira os dois porque inclusive o Search e o Cortana se você tirar só o Search ele quebra o Cortana não funciona muito bem eles estão muito integrados e pode dar problema inclusive o Cortana está em vermelho aqui eu acho que ele pode ter alguma integração com outros componentes do Windows vamos só testar aqui para a gente ver o que acontece não, nada não falou de nenhum modo de integração não então é uma coisa um pouco complicada de se fazer se você realmente precisa de um mínimo de recurso consumido possível quando você roda no sistema tira os dois já eu não vou tirar porque o Search pode me ser útil alguma vez ou outra na vida que quando não tiver pode fazer falta embora exista sim outros programas para você substituir esse Search aí no mercado se você não vai virtualizar a macro pode tirar tudo que for de Hyper-V tá bom esses troubleshooters aqui também vou arrancar fora agora aqui eu vejo bastante porcaria aqui esse Get Started eu não sei se é para iniciar o sistema operacional pode ser que sim então é bom não tirar o Office eu vou tirar porque na verdade a gente está instalando ele depois mas por questão de se você vai fazer o Pirata se você vai pôr o Libre Office já tirou logo uma vez para ficar pelo menos pequeno um pouco OneNote People Skype Windows Photos não aconselho tirar porque parece que eles removeram aqui do outro visualizador de fotos então você pode acabar ficando sem embora também tenha outras soluções no mercado para você baixar softwares grátis aí eu acho que isso é uma coisa que não se deve tirar alarme calculadora e câmera eu acho que convém deixar communication apps eu não sei qual é qual é então deixa Windows Maps Windows Phone eu não ligo meu telefone no computador até nem uso Windows inclusive mas enfim Windows Store eu recomendo deixar Sound Recorder eu tiraria Zuni esses buracos aqui então como eu te falei eles não são bom o programa meio que não entende o que é então pode ser que seja não conveniente você mexer é conveniente você não mexer isso que eu ia dizer policy group pode tirar esse é mais usado também no meio corporativo em empresas mas eu não acho que vai fazer falta para a gente não esse face análise aqui isso aqui são para aquele face unlock se você não tem essa função o seu control já pode tirar também esse message aqui eu acho que lá em cima eu vi um dele e eu acabei não tirando tá selecionado para retirar assim então vamos tirar esse aqui também olha mas quanta coisa de Hyper-V eu vou tirar eles porque bom se não for não der certo também é só um teste mas eu deixo para vocês na edição se não deu certo esse One Core acho que não é conveniente tirar eu sei que tem mais coisa de Hyper-V aqui embaixo tem algumas coisas abaixo que a gente vai querer mexer também bom aqui nós temos alguns pacotes de idioma como tá em português que vamos dizer só temos um e é o que nos interessa eu não vou tirar tá mas pode tirar se vocês quiserem se você está usando em casa também pode tirar esses SMBs creio eu porque esses SMBs aqui eles são servidores de arquivo Samba para Linux e se você não usa Linux pode retirar se você por acaso usa Linux ou pretende aprender algum dia deixa quieto tá esse ele está bem upgrade só porque eu tenho chamando ele está muito eu vou tirar eu não gosto desse nome essa versão aqui não tem é negócio de face coisas face unlock mas enfim e é isso aí tá então eu vou tirar isso aí seleciono aqui né dou um estou selecionado aqui com espaço tudo mais bonitinho vem aqui em remove componentes lembrando tudo que você remover aqui tá removido não tem como voltar mais não tá bom e bom terminou aqui tá eu só quero fazer um comentário eu não vou fazer porque está acabando a bateria da câmera então eu quero terminar logo esse vídeo se você por acaso ver alguma coisa que você quer retirar depois que você terminou esse procedimento você pode selecionar e retirar novamente tá bom mas aí bom supondo que eu terminei não quero tirar mais nada e tudo mais podia tirar esse contato suporte content delivery eu acho que podia ir embora um monte de precedinha aqui a mais pra gente fazer teste eu vou tirar aí você pode vir aqui fechar nesse momento ele vai te fazer esse prompt aqui e você vai dar então um save e rebuild tá bom terminou eu fiz o rebuild a gente pode vir aqui e clicar no ISO Maker então a gente vai selecionar onde a gente quer deixar qual foi a fonte do nosso ISO Maker então seja no caso aqui eu usei essa aqui 3x64 sources essa aqui é a pasta e eu quero que ela chame na verdade eu tava fazendo um teste mais cedo eu quero que ela chame win10min tá e vou salvar lá essa vai ser a saída e aí a gente pode vir aqui agora a gente pode colocar aqui win10min pra ser o label que ela vai ter lá na hora de você gravar quando você grava a imagem com um programinha qualquer fica aquele nomezinho lá né então create ISO aqui e agora é esperar a imagem terminar aqui então vamos esperar mais um pouquinho então bom terminou fechou o programa tá aqui a nossa imagem win10min é a que nós precisamos vamos vir aqui então e vamos fazer o auto o auto na atende o programa tem o auto na atende eu não consigo fazer ele funcionar ele tá dando pau eu não sei se é minha versão se é meu computador eu odeio frutricando bastante aqui algumas coisas pode ser que ele funcionasse e eu não consegui ah bom se vocês quiserem testar ele tá aqui ó eu vou mostrar rapidinho intermediário auto na atende eu selecionaria a coisa que você quer e abrir o parâmetro o problema é que eu não consigo abrir os parâmetros para modificar os parâmetros por exemplo eu quero já colocar a minha time zone setada eu não consigo então aqui não tá me valendo de muito não como tem outra solução que é isso aqui então a location você pode pôr o que você quiser na verdade eu quero até Brasil Brasil Bras eu hein tá alguma nota ou serial esse produto que não é meu eu já vi então esse cara eu vou só acertar aqui tá bom então aceitar a Eula pular a ativação automática skip license rearm bom não sei que esse rearm de licença aqui não mas tudo bem setup language nós colocamos o nosso português brasileiro né o nome do computador então vai ser traço PC mesmo vai ser o que fica na frente do nome lá organização pode pôr home opa home por exemplo também regional então vamos pôr Brasil cadê perdão nossa português do Brasil né português Brasil esse aqui também português Brasil que é as moedinhas não sei mais o que o horário você pode pôr então nós vamos estar opa pra cá quieto brasório menos 3 e o i language também português Brasil né bonitinho aqui eu acho que eu venho só com o condicionado de verão aqui né tem o nadirão no Brasil ainda acho que tem né painel de controle se você quer ver como é que você quer ver particionamento do disco aqui eu deixo não porque isso aqui já é uma coisa que eu acho vamos dizer assim não acho legal automatizar se você automatizar a parte de particionamento do disco ele não passa por ali não te pergunta nada ele vai só meter o logo aqui então eu acho não muito conveniente tá bom e aqui por fim nós temos o user account você pode pôr o nome do usuário se quiser se é administrador descrição password também é opcional eu vou deixar a senha melhor se for o caso a gente põe depois depois de instalar já desativou o AC o UCI é IP eu não me quero sinceramente mas o AC é um negócio chato de user account control auto login vai fazer auto login já logo uma vez e pronto e aqui tá o output a gente pode fazer o download do arquivo aqui bonitinho tal não sei o que e como eu comentei no começo do vídeo esse auto na tende aqui a gente ia usar ele ia precisar de um programinha deixa eu só pôr indicar aqui perto aqui que era aquele como é que é NBURG certo por que que a gente fez o NBURG tá vendo o programa aqui ele nos permite fazer um edit embed file então a gente pode editar um arquivo de imagem que nós temos vamos selecionar aqui o nosso Win 10 vamos avançar só para ele não ficar tornando a posse vamos colocar o DVD de 4 não 8 GB vai dar 8 GB é só ir aumentando aqui até o tamanho que vocês precisarem se for o caso para o Blu-ray 25 ou Blu-ray Double Layer só para não ficar vermelho aqui eu acho que pode dar problema isso lá depois e aí agora nós queremos adicionar um arquivo aqui dentro que é exatamente aquele auto na tende XML que nós fizemos então vamos ver aqui adicionar aqui dentro da raiz mesmo e aí nós avançamos e gravamos um pouquinho alto para na tende só para fazer a diferença para não ficar gravado na mesma imagem mas pode gravar na mesma imagem e sobre escrever que eu já fiz isso algumas vezes e não nunca tive problema então vamos criar a imagem agora e essa imagem que ele vai cuspir aqui que ele vai salvar é a imagem de final já sem aquele tanto de porcaria que nós tiramos já com o auto na tende colocado e se você quiser bom, antes de fazer o auto na tende vocês podem gravar naquele vídeo que eu fiz sobre colocar drivers e updates pode na verdade eu aconselho fazer primeiro aquele e depois fazer esse procedimento então você primeiro põe os updates todos que você quer e tudo mais põe os drivers se você quiser isso depende do seu uso e no final você vem aqui e retira o que você quer porque lembrando se você está colocando update lá e chega aqui e retira os updates você está fazendo serviço à toa mas é possível porque aparece sim alguns updates aqui se tiver na imagem que essa imagem minha não tem então aqui o programa terminou ele costuma ser bem rapidinho mesmo e a nossa imagem final está aí terminou aquela conversa sobre as duas versões aquele programa lá também parece que tem como remover coisas se eu só não testei por aquele programa testei por esse aqui queria trazer um programa diferente para vocês também esse aqui o Intool Kit que ele é MSMG se não me engano mas bom é isso aí galera espero ter ficado muito grande o vídeo espero que tenham gostado espero ter ajudado vocês e até a próxima tchau 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 tchau